Mais de 300 agentes do SAMU que prestam serviço no Sudoeste participaram do treinamento. A qualificação seguiu orientações da Organização Mundial de Saúde, da Anvisa e do Ministério da Saúde com relação à biossegurança neste momento de pandemia do coronavírus. Os profissionais esclareceram dúvidas quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual. O que usar, qual o IPI usar, em qual atendimento para que ele se sinta seguro ao realizar o atendimento. Principalmente nesse momento em que toda a sociedade não é diferente para com o serviço móvel de urgência que é esta pandemia. Nos traz uma certa preocupação, os colaboradores estão sendo orientados, estão sendo munidos de todo o IPI necessário para qualquer tipo de atendimento. Os agentes também receberam orientações quanto às normas técnicas do Ministério da Saúde. É uma sequência do que quando eles iniciam no pré-hospitalar eles já passam pelo treinamento. Então se teve aí seguindo as orientações algumas alterações nas normas, normas técnicas também, orientações do Ministério da Saúde, mas todos já estão qualificados para dar o atendimento necessário. O que nós queremos também é que o nosso servidor se sinta seguro do IPI que ele estiver utilizando para aquele atendimento é o que estará dando a proteção para ele necessária para cumprir a sua missão.